Aos 40 minutos, a escola passou tranquilo aqui na Intendente Magalhães e o mestre de bateria, que aqui são três no caso, da Vila Santa Tereza, eles estão com a gente, deixa eu saber aqui, do Yuri, do Marlon e também do Darlan. Para vocês, a escola foi bem? Gostaram? Foi, foi. Graças a Deus correu tudo certo, tanto para a escola quanto para o nosso trabalho. E a expectativa está boa, vamos ver no que dá. Muito ensaio para chegar até aqui? Com certeza, a gente tem que ensaiar de pouquinho em pouquinho para chegar aqui e mostrar um trabalho bonito para vocês. A gente está esperando o carnaval um tempão, a gente tem que mostrar um trabalho bonito, então a gente tem que trabalhar para ter um bom som para vocês. É muito repetitivo o que vocês fazem? Por exemplo, ensaia, para, não é assim, tem que repetir, tem que ser nesse ritmo, tem que ser nesse tempo? É cansativo, chega uma parte que é cansativo, mas tudo dá certo, como deu hoje, e assim a gente chega no que a gente quer, no objetivo. O que interessa é estar aqui na passarela. O que interessa é o resultado terça-feira. E terça-feira, e terça-feira. Se Deus quiser, vamos embora, o trabalho foi feito, o trabalho foi feito, da melhor maneira possível. Agora esperar a gente ser agraciado com a nota 40 e dar o melhor para a escola. Parabéns aí para vocês. Deixa eu saber aqui também da ala das baianas, que é o Ricardo. Como é que foi esse desfile para você? Foi alegre, o pessoal ajudou bastante, deu para se divertir e ajudar a escola também. Nesse momento em que o mundo parou em função da pandemia, está voltando agora, o carnaval, a festa do povo, os investimentos ainda são um pouco reduzidos, né? Mas mesmo assim vocês conseguiram produzir lindas fantasias aqui na Intendente Magalhães. Qual é a expectativa para o resultado na terça-feira? Campeão, a expectativa é sempre ser campeão, não tem outra expectativa. Está confiante? Confiante sempre, Santa Tereza. Está certo, parabéns aí Ricardo, da ala das baianas, Mônica Puga e também o nosso Fernando, ok?